Estamos de volta, é hora de ir em defesa do cidadão com o Luizinho ao vivo. Boa tarde, Polito. Boa tarde, Luizinho. Hoje, então, a gente vai para o Rio Vermelho. Norte da ilha, uma cidade, Rio Vermelho. Em defesa do cidadão ao vivo, com você. Boa tarde, Polito. Boa tarde, amigos da RIC TV Record. Um bom almoço para todo mundo, uma excelente terça-feira. Quero mandar um abraço para o meu amigo desembargador Saúl Stil e a sua esposa Adriana e também para o garotão aí, o Pedro Kretzer, que é filho do Aipim, da Regional FM. Lembram? Sempre assistindo o Defesa do Cidadão. Se tem uma coisa que incomoda os moradores de qualquer cidade, é quando a rua alaga com qualquer chuvinha. E isso ninguém merece, né? Isso tem acontecido na servidão Euclides Manuel Ferreira, do bairro Rio Vermelho, aqui na ilha. É cair uma chuvinha e pronto, o trecho da rua fica completamente alagada e não dá para passar a pé. Essa situação vem ocorrendo há mais de 20 anos e a prefeitura nada faz. Vem prefeito, vai prefeito e a servidão Euclides Manuel Ferreira sempre alagada. E o problema, gente, é fácil, muito fácil de resolver. Alô, secretário Walter Galina, senhor que é do trabalho, né? Está aí a bola na marca do pênalti para você chutar e fazer o gol. É fácil de resolver, Galina. Vamos à reportagem. Defesa do Cidadão em busca de solução. Reclamar adianta. Estamos na rua Euclides Manuel Ferreira, aqui no Rio Vermelho, onde os moradores não aguentam mais. A rua fica alagada e nós vamos mostrar como eles podem fazer para resolver essa situação. Vem comigo! Estamos aqui com os moradores da rua Euclides Manuel Ferreira. O que acontece aqui? Qual é o problema que está acontecendo na rua de vocês? Então, a nossa rua está no projeto da prefeitura desde 2012 para calçamento dessa rua. A nossa rua alaga. Como a água vem toda do morro, quando chove bastante, época de chuva, desce por aqui e não tinha essas casas, então era fácil. A água escoava, estava sem problema. Como agora foram construídas essas casas, agora a água para aqui e o pessoal que vem, que usa essa rua para ir para o ponto de ônibus, para ir trabalhar, para ir para a escola, estão todos pela metade da perna aqui para passar pela água. O que nos indigna é isso aqui, o morador tem que pagar uma máquina, uma reta escavadeira, na última chuva forte que deu. Aí o morador tem que pagar máquina e material, isso é um absurdo. Olha gente, estamos a poucos metros, vejam essa boca de lobo, do problema que é lá. Então, uma máquina resolvendo aqui, tirando essa lomba ali e fazendo com que a água desça pela gravidade, está aqui a boca de lobo que vai recepcionar, vai canalizar toda aquela água que alaga lá no meio da rua. Portanto, alô prefeito Jean, eu já arrumei a solução para o senhor, está fácil, a bola está na marca do pênalti. Alô secretário Galina, olha aí, coisa simples, dá para fazer amanhã e ganhar o sino da realização. Defesa do cidadão, em busca de solução, reclamar adianta. O prefeito Jean está de férias aí, está de licença sem remuneração, então quem está no comando é o vice João Batista. Os moradores e nós aqui do Defesa do Cidadão esperam uma ação rápida e eficiente da Prefeitura de Floripa. Alô prefeito em exercício, João Batista Nunes, meu amigo. Receba o sino da realização e manda resolver hoje mesmo essa situação, João. É bem fácil de resolver, né? E quero tocar no assunto da Praça 15 de novembro aqui no centro. Sem policiamento, muitos consumidores de crack, de maconha, cadeira a polícia militar de Santa Catarina. porque tomaram conta do centro de Floripa. Meu Deus do céu, onde é que vai acabar, onde é que vai chegar essa situação? Esses consumidores de crack, de maconha no centro de Floripa. Olha, os moradores não aguentam mais, hein? A lei é branda, Luizinho. A polícia enxuga gelo. Se nós mexermos na lei, punição severa para quem faz isso. Realmente. Tenha um CPF e um CNPJ no Brasil e você é perseguido, que é o cidadão. Uma pena, porque deveriam perseguir quem comete os crimes. Mas muita coisa tem mudado. Muita coisa. Aos poucos. Aos poucos. Devagar e sempre. Defesa do cidadão. Em busca de solução. E reclamar adianta. E como adianta. Até amanhã. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.